Olá pessoal, está muito vento, estou toda despenteada, vamos lá ver se consigo tomar alguma coisa. Nós estamos no Aldi, se vocês conseguem ver ali, não está a aparecer, peraí, deixa ver se consigo vos mostrar. Estou no meio do caminho, tem gente a querer passar aqui na estrada, deixem-me que ia por trás de mim, estão a ver, parking lot, e eu vou tentar filmar aqui um bocadinho para vocês, estou contra o sol, está escondido. Ok, até já. O Américo está aqui, o Aldi e Maria Cátia estão aqui, então chocolate, 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 aqui, 1,99, e nós vamos filmar. Para quem não sabe, o Aldi é um hipermercado, Ah, sim. É, não, pode levar, é bom. É um hipermercado mais barato, hoje não tem, tem quarter, tem uma moeda, são 25 cêntimos. Para quem vive em Portugal sabe que os carrinhos funcionam moedas, mas cá nos Estados Unidos só este supermercado é que tem o sistema de moeda, mais de um tem. Então, deixa eu cá ver se consigo filmar um bocado para vocês, desculpem lá, está um bocado difícil estar a filmar, tenho que fazer compras ao mesmo tempo, aqui está ali, comprar chocolate. Ah, em comparação ao preço, eu não sei como é que as coisas estão em Portugal, mas aqui o Aldi é o hipermercado mais barato. Eles não têm parteleiras, têm tudo dentro de caixas. É tipo o livro. Sim, mas há pessoal que não é de Portugal, então temos que explicar. Sim, deixem cá ver. Aqui não é preciso nada. Cátia, vocês precisam de cereais? É que está lá, mas nós fomos a comer outro dia, então está quase nada. Cátia, tira-se três caixas de ovos, por favor. Um galão de leite, mas nós não vamos levar, nós vamos levar pequeno. Vê sempre por dentro se eles estão, os ovos custam 89,12, uma caixa de 12. O leite custa 2,49, aquele galão grande, são cerca de 4 litros. E é isso. Filha, cuidas não. Trás o carrinho? Parece que o Américo e o Oliver, parece que o Américo e o Oliver fizeram os amigos. Deixem-me aqui mostrar-vos o preço da farinha e do açúcar, que são coisas básicas, né, que toda a gente compra. Então, o açúcar está a 1,69, um pacote de 1 kg, vou ver aqui. E a farinha está a 1,59, um pacote de 2,5 kg, 2,26 kg. Não sei se em Portugal eles têm e que eles vendem coisas para bebés, crianças, vendem leite, fraldas, comida. Digam-me lá, em Portugal e noutros países que têm o Aldi, existe. E aí Então, as compras estão feitas, este é o estado do carrinho, eles estão a pôr tudo dentro de sacos, o Oliver está aqui no meu colo, suminho, 8 litros por semana, dura até quarta-feira. Sim, o pessoal lá em casa bebe muito sumo. As bananas esta semana não eram grande coisa. Vamos lá para o carro? Então pessoal, nós passámos no Dunkin, vamos buscar um cappuccino e uns donuts. They look so good. Eu gosto deste aqui, é o meu favorito, glazed. Isto é o Boston Cream. E os outros random, este é o preferido da Katia, este já foi o meu favorito, este aqui, mas agora já não é. Este é o preferido do meu pai, o Boston Cream. É, o Boston Cream é o favorito do Américo. O Oliver por normal come este, que é o Olden Fashion, não tem creme. Acho que é de abóbora, não é? Não, este é, qualquer vez seja, não tenho certeza. Eu não sei. Bem, de qualquer maneira o Oliver come um pouco creme. Mas este aqui, este donut aqui que eu gosto, este aqui, que é o último, quentinho, no microondas é a melhor coisa do mundo. Podes lembrar as farturas, não é? Uhum, é muito bom. E é. E é isso, deixa eu mostrar, ver se consigo mostrar aqui o meu café. Está aqui. É um cappuccino. E aqui está o Oliver. O Oliver está feliz. Está na brincadeira. não dormiu a cesta outra vez? Não é? Alguém não anda a querer dormir a cesta? Conta aqui, vê sim. Olá pessoas. Oliver. Ok. O pessoal já está a ficar farto dos churrasques. Então, mais um churrasque mais uma vez. Eu vou comer o 34, que é o meu número. Ela vai correr atrás do filho porque é a função dela neste minuto. Portanto, eu vou... não. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Quer ver aqui o churrasco? Já começaram a desaparecer. Eram 12? Oh, já só estão 10. Não sei quem é que comeu. Mas, de qualquer maneira, eu comi só um. Já estão aqui. Ah, só dois. Mas isto aqui, ficam vocês a saber que é muito barato. Este, neste Dunkin Donuts, que é onde a gente vai também de vez em quando. Hum hum. Esta caixa, geralmente a gente compra uma caixa disto, uma vez, sei lá, 3 em 3 meses ou... ou mais, se calhar. Não somos assim grandes fãs. Mas, comprámos para vocês verem também. Hum hum. E para a gente comer, não vamos mandar fora, não é? Se a gente, se a gente não comer tudo em um dia ou dois, congelamos e... e pronto, e dura o tempo que a gente quiser. Metemos um microondas e está feito. De qualquer maneira, estes 12 donuts, eu tenho quase certeza, eu não me lembro porque eu... em Portugal eu andava sempre a contar os testões e... e muitas vezes ia ao multibanco só para tirar o saldo, para saber se tinha dinheiro para comprar aquilo. Aqui, não. Não, não estou rico, nem perto. Oh! Passou com o gajo. Ha! Não estou rico, nem perto, mas a gente aqui não... desabitua-se de estar a ver o... onde é que está o Wally? Olha o Wally. Oi! Desabitu... Desabituamos-nos a olhar para as faturas ou... eu raramente sei quanto é que custa... ainda agora fomos ao supermercado, ao Aldi, pois vocês devem ver aí mais à frente ou mais atrás e... eu nem me lembro quanto é que paguei. Não faço a mínima ideia se paguei 50 dólares ou 100 ou 150, não faço ideia, porque a gente aqui não liga muito a isso, porque a gente tem sempre alguma coisa no banco não é como em Portugal que ganhamos 500 e passado 2 ou 3 dias temos lá... sei lá... pagam renda, água, luz e gás e ficam lá com 20 ou 30 euros. Aqui não é bem assim, porque ainda mais eu sou o meu patrão, não é? O que quer dizer que a gente recebe vários cheques até por semana às vezes e... aqui ninguém está a contar dinheiro. Temos de ter cuidado, ninguém faz gastos que não deve fazer e tal, porque somos uma família de imigrantes, não é? Mas de qualquer maneira esta caixa custa... eu tenho quase certeza que é 6,99 ou 7,99 7 dólares e 99 vai dar uns 6 euros 6,50 euros o que quer dizer que não é caro se formos a ver por cada donut não é nada caro mesmo se vocês forem lá comprar um donut ou dois ou tem caixas de 6 é barato, é 50 cêntimos cada um ou 60, qualquer coisa assim Este café se vocês verem é de outra marca porque eu quero vocês estão a ver ali a piscina eu quero manter este nível de vida sempre e então funciona assim eu fui ali ao Dunkin Donuts comprar os donuts, claro e o cappuccino para a minha mulher que é fina, só pode ver cappuccino e o McDonald's não tem cappuccino portanto ela não tem que não ter as coisas aqui trabalhamos para ter as coisas mas, porque aquele café custa 3 ou 4 dólares deixa-me mentir um bocadinho para eu me sentir melhor pronto, e este aqui custa 1 dólar e então se toda a gente somos 4, se sairmos todos e formos ao Dunkin Donuts pagar quanto? são 8 dólares mas se formos ao McDonald's qualquer size é 1 dólar 99 cêntimos, não é? nem 1 dólar é, portanto vocês estão a ver como eu estou a se enganar com ela percebem? oh, opa exatamente, que é uma vez por dia não aquele, claro uns 3 por dia 3 2, 3 por dia pronto e então isto aqui é Ice Coffee e eu quando cheguei cá achei engraçado porque parece que eles descobriram uma pólvora se eu beber isto tudo sobra sempre gelo porque o gelo está lá dentro e eu estranhei porque eu de manhã bio Ice Coffee mesmo no inverno é o que eu bebo não bebo mais nada e o que acontece é eu compro o café às 6 e meia da manhã 7 horas, bebo o café mas deixo o copo com o gelo porque isto depois não está daí gelo o que é que acontece? vocês chegam ao meio dia e o gelo está lá todo eu não sei que raio de coisa é esta que raio de água é esta eu pensei assim eles devem adicionar qualquer coisa na água ou assim para endurecer o gelo para ele ficar mais duro mas não porque aqui em casa é exatamente a mesma coisa a gente faz de cubos de gelo quer dizer o frigorífico faz o congelador faz cubos de gelo e é exatamente a mesma coisa portanto eu penso que tem a ver com o tempo porque aqui é mais úmido é... pronto o tempo aqui é diferente eu acho que faz... acho que o calor custa menos aqui não sei porquê a gente sua muito sua-se aqui que nem cavalos mas de qualquer maneira a umidade como é alta a temperatura às vezes chega aos 40 graus é raro mas às vezes chega aos 40 graus mas em Portugal é bem pior o frio corta muito mais em Portugal a gente está aqui às vezes com 50 graus celsius que é um grau português um grau... não celsius não fahrenheit 50 fahrenheit que equivale a um... mais ou menos um grau não é Vanessa? um... 50... não... 50 é 10 50 fahrenheit dá 10 graus celsius sim é que é um... 33 celsius dá um grau português e corta muito mais em Portugal por exemplo 10 graus lá do que 10 graus aqui mas não há nada a ver 10 graus aqui a gente anda em t-shirt e 10 graus em Portugal anda tudo cheio de frio e fazer o que não é? olha vou enjoy um bocadinho o café porque isto está só na conversa o café até arrefecer bem... vamos lá fazer exercício não é? no fim de comer os donuts agora está na hora de fazer exercício isto é o resto do quintal não está bem cuidado porque a gente tem trabalhado muito temos aí o cortador de relva e isso tudo mas como o tempo não tem sido assim muito vamos deixar que daqui a um mês ou dois a neve venha e coma isto tudo perdemos... escusamos de estar a perder tempo agora e isto até é engraçado para o meu vídeo ele gosta de ver relva assim comprida e como ele também está sempre aí às quedas é bom ele dar uma... uma almofadada aqui no... temos o terreno almofadado aí com relva que é para não haver assim grande perigo de vez em quando aparecem umas cobrasitas e uns alces e uns bambis mas pronto... é o que isto tem de engraçado isto aqui eles chamam uma shed a gente tem a garagem ali à frente não sei se estão a ver não tem ali as escadas tem a garagem não é? e depois eles têm esta shed que eu nem tinha mostrado antes e estas sedes geralmente têm coisas de escritório de escritório... não é de escritório nada para cortar de relva jardins cuidar de tudo que é de jardim é aqui e aqui como vocês veem oh isto é a parte de trás da nossa casa e já temos a casa do vizinho aqui não temos... não usamos aqui muros o pessoal aqui é assim muito... sei lá... eu confio muito este vizinho aqui do lado é que tem um muro porque o terreno dele é mais baixo que o nosso ou seja tem um precipício tem aí um... um val vá lá a casa dele está muito mais baixa que a nossa se não tivesse o muro alguém podia cair não é? então depois é uma chatice porque aqui quando alguém tem um acidente são processados são processados assim aos milhões e então mesmo se vocês contratarem um pintor tem que ver se ele tem seguro e tudo porque se há um problema qualquer vocês são processados em milhões e perdem casas, perdem carros perdem todo o dinheiro que têm poupado e aí por diante a maior parte das vezes que eu trabalho aqui eles pedem sempre um certificado de seguro claro que eu tenho e mostro sempre e é isso se vocês querem vir para cá trabalhar e montar uma companhia tem que ser sérios com as pessoas porque se vocês caírem podem processar a pessoa não é? mas é uma chatice e por aqui quase ninguém aceita contratar outros que não tenham seguro com contractors como eu que não tenho seguro passear ali na relva passou ali um peru e eu agarrei nele oh opa de vez em quando eu vendi que aparecem aqui uns bichos estranhos eles apareceram e a gente olha tem que comer oh fazer o que? vou começar já aqui oh opa pronto oh Carlos Monsanto o prometido é de vida aqui está para ti oh e vou